Você acha que é caro, né, Jânia? Eu não acho caro, não. Eu não acho, não. Eu tenho certeza que o preço é bom. É verdade. Muita gente acha que quadro, arrumar a casa, pôr vida nas paredes fica caro. Não se engano, olha. Quadrinhos como esse que ele acabou de mostrar aí, ó. 10 reais, olha. Esse aqui também, pra quarto de criança. Olha só, 10 reais. Olha esse aqui, Feng Shui, 5 reais. Olha só. Uma infinidade. Fora isso. E tem muitos, né? Olha esse aqui, 10 reais também, tá vendo? E agora a gente vai falar de uma novidade. Atenção, nasceu a loja nova da arte própria em Moema, né? Isso, na lateral do Shopping Ibirapuera, em frente ao estacionamento VIP, a loja é grande, 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 como essa. Tem vários ambientes, a gente tá super feliz. A gente foi com força total pra Moema também. Eu quero que o pessoal da Zona Sul vá lá conhecer. Vale a pena. Quem já é cliente, vai lá conhecer. A loja é linda, tem espaço de café. Bem legal. Endereço, então, de Moema. Isso, a vida é Moacir 175, né? Tem essa daqui, que é a Turiassu, 259. Essa loja abre os domingos. Tem na Cardoso de Almeida, na Gabriel. Telefone 3864 2971. Vem pra cá que eu tô te esperando. Arte própria, agora também em Moema pra você.